A primeira delas é se nós precisamos cozinhar nosso cereal matinal. Os grãos contêm supressores de enzimas. Alguns grãos contêm mais que outros. E por exemplo, o trigo é um grão que precisa ser cozido para se livrar dessas substâncias supressoras. Então quando você cozinha o pão, todos aqueles supressores são quebrados. Quando você germina também o grão, você remove também esses supressores de enzimas. Qualquer grão brotado, você pode comer cru. A aveia tem níveis muito pequenos desses supressores. Então, a aveia, tudo bem, pode comer cru. Mas ainda é melhor cozê-las. Ponha um pouco no calor, no forno, como você faz com a granola, por exemplo. Ok, perde-se nutrientes ao aquecer ou cozinhar verduras e legumes. Perde-se nutrientes ao aquecer ou cozinhar verduras e legumes. Vegetáveis vão perder enzimas, vão perder vitaminais quando você cozinhar. Os vegetais vão perder vitaminas e enzimas ao serem cozidos. Então, não os cozinhe demais. Se você tem à sua disposição bastante comida crua, use-as. Mas não quer dizer que você tem que comer tudo cru. Mas não quer dizer que você tem que comer tudo cru. Você deve ter uma percentagem da sua alimentação de cruz. Mas isso você já obtém com as frutas. Então, não há nenhum problema em cozinhar ali alguns vegetais, desde que não seja ao ponto que ele fica até mole, né, de tanto cozer. Dá pra viver só de cruz, sem ficar subnutrido? Sim, a sua dieta pode ser totalmente crua e você não vir a tornar-se subnutrido. Mas você tem que saber o que você está fazendo. E é bem complicado, porque muitas das suas coisas vão ter que ser frio e frio e todos esses problemas, para que você receba tudo o que você precisa na sua dieta. Mas é bem complicado, porque você tem que ir a alguns produtos, secá-los ao sol, para que você tenha todos os ingredientes que você precisa, e é uma coisa bem elaborada. Tudo que tende a ir a extremos, se torna um problema. Eu não digo que não, mas saiba o que você está fazendo. Qual a razão de termos que comer comida aquecida? Ellen White fala, nos seus escritos, que nos climas frios, uma comida quente, quando ingerida, é a melhor maneira para a saúde. Porque exige, consome energia do seu organismo, aquecer aquele alimento, para que possam ser absorvidas as enzimas. E esta é a mesma razão pela qual nós não devemos tomar algo gelado quando comemos, porque aí o organismo vai ter que aquecer todo o bolo alimentar, para poder então começar a digestão. Mas, num clima quente, como o de vocês, você não tem esse problema. Então, provavelmente, não vai fazer diferença nenhuma se você vai comer a sua comida quente ou fria. Então, se você gosta de comida fria, coma. Gostei. O uso do micro-ondas, ele é nocivo ou é só a vibração das moléculas da água que aquece e é inofensivo? Qual seria o seu parecer sobre o uso do micro-ondas? Do que eu tenho lido, parece-me que alguns açúcares, eles mudam em seu formato quando você utiliza o micro-ondas? A estereometria, tipo espelhagem. Ah, ok. Quando fica difícil, a gente pede ajuda aqui, viu, para os profissionais da idade. E porque os nossos enzimas são específicas estereoquemísticas, não é uma boa ideia de comer alimentos em uma micro-ondas. É, como os alimentos são... Eles ficam diferentes quando são espelhados a sua estereometria. Então, a conclusão é que... Ah, ok. Então, você colocar muito tempo no micro-ondas, muda a estereometria, so it's not good. Portanto, não é recomendável. Mas, só para acelerar algo rapidamente, não realmente afeta a estereoquemística. Então, agora, se for só para aquecer brevemente, não muda essa formação ali das moléculas, então não faz mal. Então, sim e não. Em alemão, eles dizem nhan. Então, temos aí, é um sim misturado com um não. É, tem um ditado popular que diz, na dúvida não ultrapasse. É, não precisar, poder evitar melhor. Uma batata orgânica, o amido, ele se transforma em glucose, e por isso é ruim, vai dar um pico de glucose, etc. É como se estivesse comendo um açúcar. Vamos falar sobre venenos, sobre os alimentos, de modo geral. A maioria desses químicos venenosos, eles não são sistêmicos, eles ficam apenas na superfície. E é por isso que quando um fazendeiro, ele passa o veneno e chove, leva embora, e ele vai ter que aplicar novamente. Então, em outras palavras, vegetais e plantas que foram sprayadas, se você os lavou, a maioria deles é lavada. Então, os vegetais que sofreram a ação de veneno, se você lava bem, a boa parte, uma boa maioria, vai embora. Existem regras governamentais, leis, de que você tem que ter um prazo de tantos dias, depois da última vez que você passou o veneno, até você colher e vender. Mas eles não seguem muito essa lei. Então, a minha recomendação é, quando você comprar verduras e vegetais, é lave logo. Então, deixe lá, aguardando. E assim, você está obtendo o melhor que você pode. O melhor mesmo, é o alimento orgânico. Porque o alimento que é criado organicamente, ele tem uma resistência natural contra as pestes. As pragas. Se tem três brócolis próximos uns dos outros orgânicos, Um deles está cheio de pragas e o outro está próximo a ele. Um deles está cheio de pragas. Lais. Planta-lais. Inseco. Pagos. Então, você tem três ali, e uma delas está cheia de pragas, cheia de bichinhos e tal. Aquela planta é geneticamente fraca. Você a pega e a coloca fora. Aquela planta é geneticamente fraca. Você a arranca e a joga fora. Mas aquelas que não estão cheias de bichinhos e lice, são as que têm suficiente resistência auto-imunista. Então, aquelas que não têm ali, aquelas larvinhas e os bichinhos ali, então, aquelas, elas contêm esse fitoquímico que expulsa essas pragas. Mantenha essa. Não estamos vivendo num mundo perfeito. E nós temos que fazer o melhor que podemos diante das circunstâncias que estão diante de nós. ao meio da batata. O que? Oh, as batatas. As batatas têm uma combinação bastante complexa de carboidratos. E alguns dos carboidratos, os ligossacarídeos, nós não os utilizamos. Não processamos digestivamente eles. Mas as bactérias no seu colo, eles usam. Mas as bactérias no seu colo intestinal, os utilizam. Então, mesmo que você mesmo não se aproveite, mas as bactérias, elas se aproveitam, então, é benéfico, é bom usar. A única coisa sobre a batata, você não deve comê-la quando ela se torna verde. Porque aí produz um veneno chamado zolanin. Então, quando fica verde, você nunca deveria comer. É por isso que você armazena as batatas num lugar escuro, para que elas não se tornem verdes. Mas a batata não faz mal para a saúde. Eu sou alemão, eu como batata bastante. A pergunta é, vocês estão vendo ali, se o amido vai produzir um pico de glucose. A resposta do Dr. Weitz é que não. Por quê? Porque é algo natural. Integral. Se você tirar fora algum componente ali da batata, se você tirar o amido da batata, aí sim, aí vai só, se comer só o amido, aí sim vai dar um pico. Mas integral, comendo a batata integral, não vai dar.